No vídeo de hoje, a gente vai falar de um destino mágico da casa do Papai Noel, da Finlândia, do Polo Norte. Será que levar uma criança para o inverno polar é uma boa pedida? Mas antes disso, se inscreve no canal e já clica no sininho e ativa todas as notificações, porque vem muita coisa legal por aí. Deixa um comentário e seu like também. Agora vem com a gente que a gente vai mostrar se realmente levar uma criança tão pequena para o inverno polar é legal. Será? Todo lugar do mundo tem criança. Não se assuste. É só ter o planejamento e a roupa certa para o inverno polar. Mas também, se você não quiser sentir frio, a casa do Papai Noel fica aberta 365 dias do ano e você não precisa ir no inverno. Exatamente. Você pode ir até qualquer momento. Inclusive, eu tenho muita curiosidade em saber como será no verão. Mas é claro que no inverno, com toda aquela neve e aquele charme do Natal, é imperdível. E tem uma coisa a mais. Você pode ver a lindíssima Aurora Boreal. Mas a casa do Papai Noel realmente é uma atração imperdível? O que que tem lá? Tem o Papai Noel. Tem o post office oficial do Papai Noel. Quando você manda a carta para o Papai Noel, você sabe para onde ela vai? Ela vai diretamente para o correio do Papai Noel. Nós estivemos lá, pisamos lá e não acreditamos que estávamos vendo tudo o que tinha lá. Exatamente. Tem os duendes e tem a porta mágica. E é onde você consegue espiar pela fechadura. Mas isso é na casa do Papai Noel mesmo. Exatamente. A gente entrou na casa do Papai Noel e não acreditou. Primeiro, eu comecei a ficar paralisada. O Emmanuel congelou. E depois, meus olhos tremeram. E quando a gente viu, quem estava do nosso lado? Papai Noel. Um gigantesco homem. Grande. Desse tamanho, onde a mão do Emmanuel parecia mais a mãozinha de um bebezinho que nem tinha acabado de não ser. Exatamente. É muito grande e é diferente mesmo, porque tem todo esse lado lúdico. E a gente, até o adulto, acaba entrando na brincadeira. E eu chorei. Eu vi, meus olhos lacrimejaram e eu não acreditei que eu estava do lado do Papai Noel. Que ele realmente existe. E é de verdade. Mas a casa do Papai Noel não é simplesmente a casa do Papai Noel. É a Santa Claus Village. E lá tem muitas atrações para você curtir e entrar nesse mundo mágico que é o Natal e o Papai Noel. Tem um escorrega, um tobogã, assim, tem duas trilhas. Tem uma que é muito mais agressiva e a outra que é mais tranquilinha. E até na agressiva a gente perguntou, é tranquilo? E com criança, dá pra ir? O cara falou, não, dá pra ir. E eu me assustei. E eu me assustei. Mas acabou que deu tudo certo. É muito legal. A primeira vez você se assusta porque é muito assim. Você pega uma boia gigantesca e desce pelo gelo na área do snowman. É muito legal. É muito divertido. É nessa área também que tem um restaurante todo feito de gelo e onde a gente almoçou. Com copos de gelo, mesa de gelo, cadeira de gelo. E foi sensacional. E esse é muito diferente dos restaurantes de gelo que viemos por aí. Inclusive no Brasil tem alguns. Esse é de verdade. É do lado de fora e é um gelo mesmo. Do lado de fora não tem nada artificial. É uma empresa que vai lá e faz as esculturas de gelo. E é uma coisa fantástica. É muito bonito. Nessa viagem a Finlândia a gente teve a oportunidade de dormir em hotéis de gelo. Quando fomos para a vila do Papai Noel, optamos por dormir na vila do Papai Noel. E não é o caso de ter hotéis de gelo lá. Mas no snowman tem um quarto que mostra como seria dormir num quarto de gelo. Com cama de gelo e tudo mais. É bem legal e quem quiser ver e ter um pouquinho dessa experiência, lá você consegue experimentar. E falando em hospedagem, ali na vila nós ficamos no Santa Zinglou. Que é um quarto fantástico de vida. Infelizmente nós não demos sorte para ver a aurora boreal. Porque estava com o céu encoberto. Mas também, por outro lado, estava um tempo muito atípico para o inverno polar. A gente pegou positivo. Um grau positivo, cinco graus positivos. Enquanto que a média dessa época é menos de 27 graus. Então, por um lado foi ruim porque não vimos a aurora boreal. Por outro, teve nebulosidade. E por conta da nebulosidade, nós tivemos temperaturas também um pouco mais positivas. E foi bem mais tranquilo ter essa experiência com essa temperatura mais quente. E por que eu estou sabendo disso? Por que? Por que eu estou entendido do assunto? Por que? Porque nós fomos no Articum Museu. Acho que é assim que se fala. É o Museu do Ártico. Que fala toda a história do clima polar. E explica por que, na verdade, até a história do Bapa Noel é vinculada àquela região. E não só isso. O porquê do Natal ser dia 24? Que é quando a luz volta. É o solstício. Exatamente. É quando a luz volta a aparecer nessa região do planeta. É que fica totalmente escura por alguns dias, por conta da posição da Terra e do Sol. Então, no dia 24, se dá a luz. E é justamente ali que se observa melhor esse fenômeno. Ali, exatamente na linha do Trópico de Câncer. Falando nisso. Inclusive, a casa do Papai Noel passa, literalmente, a ponta do telhado na linha do Círculo Ártico Polar. Você consegue estar com um pé no Polo Norte e com outro pé fora dele. E por que o Papai Noel escolheu essa zona para morar? Simplesmente porque ali era um lugar muito mais tranquilo para ele e os seus duendes fazerem todos os presentes. Sem serem vistos. Exatamente. É um lugar que ninguém vai. Só que não. Porque nós fomos. Agora é mais tranquilo ir. E o Papai Noel já consegue receber visitas. E porque ele tem muitos e muitos duendes para ajudar ele. Além das renas. Que, inclusive, é uma das atrações do Santa Claus Village. Andar de trenó com as renas é uma atividade que você não pode deixar de fazer quando vai na vida do Papai Noel, né? Exatamente. Até porque são as renas mágicas que só voam na época do Natal por conta do pozinho da Aurora Boreal. Ah, poeira cósmica da Aurora Boreal, será? Com certeza. E a gente teve essa experiência incrível que o Emmanuel amou em conhecer as lindas renas. Inclusive, nós descobrimos que a rena, uma vez por ano, arranca os seus chifres automaticamente. Ela própria chega lá e fica batendo com a cabeça para arrancar. Porque no verão, ela não precisa, ou no inverno, ela não precisa segurar aquele peso todo à toa. Outra atração imperdível? Ah, os huskies. Cara, essa atividade é fantástica. Nós fomos no Husky Park e é uma diversão para os cachorros. Há quem diga, existem comentários nos vídeos já que postamos. Ah, que maldade com os bichinhos e tudo mais. Posso estar enganado, mas o que eu observei é que essa atividade é uma diversão sem tamanho para os huskies. É, o que a gente viu, né? Que enquanto eles estavam parados, eles ficavam latindo como se um estivesse falando para o outro. Vamos, 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 vamos. E aí quando sobra, tem que correr assim. Aí eles ficam muito felizes e correm, 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 correm. Eles ficam tão entediados, parados e correm, 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 correm. E quando não estão correndo, eles estão num espaço onde tem também diversão. Agora eu estou acompanhando o Husky Park do Rovaniemi e eles estão na piscina, curtindo e tranquilos, brincando e se refrescando nessa época do ano que para eles deve ser um calor. É muito legal, é muito bacana. E são muito dóceas, né? Muito, muito. A gente fez carinho, a gente brincou e era a coisa mais fofa do mundo. Ih, tem mais dica? Tem mais dica. E se a gente está na terra do Papai Noel e da Aurora Boreal, nada mais do que ir atrás da Aurora Boreal. Na verdade, a gente não foi atrás da Aurora Boreal porque estava ruim o tempo. Com o tempo ruim, infelizmente. Mas existe uma caçada Aurora Boreal durante a noite, obviamente, e em scooters elétricas. Exatamente. Mas além disso, também existe a Aurora Emulsion, que é a empresa que a gente fez passeios durante o dia. A gente foi por cima do mar congelado e do rio congelado com essas scooters elétricas. Na verdade, é um lago gigantesco. É um lago, exatamente. Que a gente foi, foi até uma cabaninha, assim, no meio do nada. A gente mergulhou num tanto de neve onde era um antigo lago. É uma floresta congelada. Você consegue mergulhar um pouco na cultura finlandesa. Tem essa cabaninha que tem um chá de frutas vermelhas que eles entregam, que é fantástico. E vale muito a pena também pela experiência de pilotar uma scooter elétrica na neve. E é muito legal. Eu gostei muito porque você só escuta o deslizar da neve. E não tem o cheiro da gasolina. Não, como se fosse uma prancha de snowboarding. Exatamente. E eu acho que é isso. Na vila do Papai Noel é isso. Mas na Finlândia, com criança... Tem uma outra cidade que é muito legal, que fica bem do lado de Rovaniemi. Fica no litoral. Chama Kemi. E ali sim nós tivemos a experiência de dormir no gelo. Num hotel todo feito de gelo, sabia? E ali também nós caminhamos sobre a água. Como? A gente ficou em cima do mar Báltico. E andou com um navio quebra-gelo. Certo dia me falaram que depois que eu engravidasse eu não ia mais viajar. Será verdade? Será mesmo que depois que a gente tem filho, a gente tem mesmo que abandonar todos os nossos sonhos, todas as nossas coisas, porque infelizmente é muito complicado viajar. É complicado. É mais difícil, é mais complicado, tem que ter mais cuidado, mas não é impossível e pode ser muito divertido. A função do navio era desencalhar os navios, porque ficavam encalhados no gelo. Na verdade eles abriam as rotas para os outros navios passarem. E hoje é uma atração turística e é um cruzeiro turístico com almoço e com tudo que tem direito. Com direito a mergulho. A gente mergulhou num mar Báltico congelado. Eu mergulhei de calça jeans, roupa e não molhei nem o fio do cabelo, porque a gente fica igualzinho uma foca... Eu não sei ver. A gente fica igualzinho uma foca com uma roupa de borracha muito grossa e é uma sensação incrível. O Emmanuel não mergulhou, porque era muito novinho, mas ficou brincando com um trenozinho enquanto a gente mergulhava, ou então ficou olhando a gente. E foi sensacional. O Sampo é um passeio imperdível para quem vai para essa área da Finlândia no inverno. Outra curiosidade é, para o mar estar congelado desse jeito, o barulho é ensurdecedor quando o navio quebra o gelo, tem que estar uma temperatura de menos 30 graus. Menos 20. Eu acho que menos 25, menos 30, e aí congela o mar dessa maneira. E também o mar Báltico tem muito menor sal na composição e isso facilita o congelamento da água. Mas o que importa é que eu não provei o mar Báltico para saber se de fato é mais doce. Eu só vi que ele estava mesmo congelado, tinha mais de um metro de gelo ali dentro. E a gente pisou, pulou, correu, nadou e fez tudo o que tinha que fazer em cima do mar congelado e foi incrível. Ali pertinho de Rovaniemi, em Kemi. Em Kemi, a gente ficou no resort de gelo, que é o 365 Kemi. Por que é o 365? Porque ele está aberto e tem gelo o ano inteiro, mesmo que seja verão. Eles têm uma parte indoor, que tem um restaurante, uma parte de gelo, toda, toda, toda. Mesmo no verão, tem uma parte artificial ali, que você consegue ter um castelo de gelo, que você consegue escorregar e tudo mais. Falando nisso, tem um restaurante que tem, cada ano eles mudam as esculturas, né? E esse é só no inverno. Assim como em Rovaniemi, ele também tem essas esculturas, também na parte externa. Você pode dormir no gelo, mas nós dormimos, na verdade, na vila quente, nos Glass Villas. Por que Glass Villas? Porque são vilas de vidro, praticamente todas de vidro, de frente para o mar congelado, nesse caso. Mas no verão fica uma paisagem fantástica, porque tem um mar ali que é único. E você pode agora comprovar com as imagens que realmente é bem confortável e muito melhor do que dormir no gelo, a não ser pela experiência, né? E lá em Kemi também tem boias disponíveis. O horário que você quiser para descer ou escorrega, que era parada obrigatória para café da manhã, almoço, janta, qualquer coisa que a gente fosse fazer no hotel. A gente passava lá, dava umas três, quatro escorregadas e depois seguia o nosso caminho. Era a parte favorita da irmã. A minha também. Em Kemi, a gente também conheceu uma fazenda de renas? Uma fazenda tradicional cuidada por famílias lá. Kemi. De Kemi, a família Sami. Sami, exatamente. O povo Sami é o povo que mora lá na Finlândia. Na verdade, são os índios da Finlândia. E a gente viu um pouco da cultura deles, porque é uma experiência que é muito diferente da Vila de Natal. Muito, muito. Foi algo mais tradicional. Vale muito mais a pena, porque é muito mais exclusivo. E é o Arcádia Rendia Park. Vale mais a pena a questão das renas. Se você tiver a oportunidade de ir nessa fazenda de rena do que na fazenda do Papai Noel, aí sim, mas claro, a casa do Papai Noel é imperdível. Não tem como não ir. A casa do Papai Noel é imperdível. Mas a experiência das renas é muito mais exclusiva. E você tem, de fato, contato com o que é uma família tradicional dali. Eles nem em inglês falam. Além de estarem com as roupinhas, Sami, com todos os aparatos. A gente colocou um chapéuzinho, tomou o chazinho de frutas vermelhas, que é maravilhoso. E foi uma experiência, de fato, muito, muito incrível. Em Kemi, quem nos apoiou foi o escritório de turismo de Kemi, o Kemi 365. E em Rovaniemi, o escritório de turismo de Rovaniemi. Muito obrigada aos dois. Em Kemi também, a gente fez um passeio por cima do lago congelado. Pôde conhecer toda a estrutura. E dessa vez, a gente foi numa coisa elétrica e com um... Conforto incrível, porque eles fornecem um passeio de scooter, que na verdade não é elétrica. Essa não é elétrica. Essa não é elétrica? Não. Ah, a gente foi dentro. Ah, é verdade. É porque eu fui dentro de uma cabine. Mas ele tem uma cabine toda confortável e climatizada. Ou seja, quando tá aquele frio de médio de 27 graus, acontece a mágica de você poder desfrutar do lago congelado, do mar congelado. Aquilo ali é um mar. Do mar congelado... Foi isso que eu confundi. Do mar congelado sem ter que passar frio. Exatamente. Colchão. Tem colchão, não. Tem almofadas, tem um clima, tem tudo. E é muito bacana. E pra vocês terem certeza que é um mar congelado, você encontra diversas pessoas pelo caminho, abrindo buracos na neve pra pescarem. Então, esse vídeo tá ficando longo demais. Essa foi a dica. Essas foram as dicas do que fazer em Rovaniemi ou em Kem. Na Finlândia. Na Finlândia com criança no inverno polar. E aí